E estamos de volta e tem beijos! Tem beijos! São 11 horas e 25 minutos no programa da comunidade. É o seguinte, gente, eu estou aqui na página do programa e aqui mandar um abraço aqui para o Nivaldo Souza, Silvio Magalhães, sabe de onde? De onde? Quari! Alô, Quari! Aquele abraço! Jander Maio também. Caroline Santos. Caroline Santos e a Águia Raíssa. Um beijo! O povo fica reclamando e a gente não manda beijo para eles que estão assistindo na página. Na internet e no Instagram. Bem, nos sintam-se beijados todos vocês, estamos sim acompanhando vocês e estamos mandando beijos hoje. Justamente, gente, estamos aqui antenados em tudo que está acontecendo, né? Isso, agora, por falar nisso, a gente vai trazer agora a nossa comunidade. Roda aí a vinheta da comunidade. E a gente vai lá para o Nova Vitória, onde o Bruno Fonseca está lá trazendo a denúncia da comunidade, lá na Zona Leste. Os moradores reclamam e pediram a notícia, pediram que a gente fosse lá, né? Para poder saber o que é que... para a gente acompanhar essa denúncia. Vamos ver o vídeo que os moradores mandaram pelo nosso WhatsApp. Não, isso aí é uma trilha de... Nem carro. Ali. É. Uma trilha de rali. Não, e olha só a população, né? Olha os moradores que estão fazendo aí, né? Eles mesmos estão trabalhando, né? Estão tentando resolver o problema de hoje, nem de ontem que a gente vê. Eu fazia comunidade, eu sempre via isso aí, ó. Os moradores indo para a rua, comprando, fazendo cota, comprando material para poder tentar resolver um pouco do problema. As mulheres também, né? As mulheres envolvidas ali também. Está tudo bom, todo mundo envolvido, né? Olha, tem um problema sério, por exemplo, lá na Rio Piorini. Eu já fiz reportagem lá na Rio Piorini com denúncia de comunidade, que não é de hoje nem de ontem, que a Rio Piorini tem um problema sério de infraestrutura. Eu já vou fazer seis anos aqui à frente do nosso programa da comunidade, aqui do Agora. E a Rio Piorini tem seis anos que eu faço reportagem de comunidade na Rio Piorini. E, como você falou de mulher, quando eu fui lá fazer essa reportagem, já tem um tempinho, estava lá uma moradora puxando cascalho, jogando cascalho no buraco, jogando cimento à moradora. Uma senhora que devia estar descansando no fim de semana e estar resolvendo o problema, que é para o poder público resolver. Imagina só, que situação, né? A situação, tirando o dinheiro até do próprio bolso, né? Sim. Para ajudar, né? Sim, fazendo cota, mesmo pagando impostos, é um absurdo. Vamos lá ao vivo agora, Emerson, com o nosso Bruno Fonseca, que está no Nova Vitória, na Zona Leste, para poder trazer para a gente aí a denúncia da comunidade. Bruno? Estou tentando falar aqui com a Seminf, para ver se a gente consegue trazer alguém aqui, Emerson e Márcia, para a gente poder dar uma posição para essas pessoas que moram aqui na rua, 11 de agosto, aqui no Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. Eu estou tomando uma água aqui com a dona Ednésia. Como é esse o nome, Ednésia? Aldeci. Aldeci, obrigado aqui pela água, dona Aldeci. Está bem geladinha. Eu vou deixar a água aqui para depois tomar, porque a dona Ednésia mora aqui há mais de três anos, com sete pessoas aqui dentro. E eu queria que você mostrasse aí, baixinho, a rua, como é a rua 11 de agosto. Olha só aqui, Márcia, Emerson, dá só um detalhe. E segundo a Secretaria de Infraestrutura, segundo, aliás, segundo os moradores, na Secretaria de Infraestrutura, parece que aqui já está tudo ok. Lá consta que a rua está pronta. E não é o que a gente está vendo, né? A rua não está pronta. A rua está em total, em total, está sem asfalto, né? Vamos dizer, o português, claro, né? Eu estou aqui, vou conversar aqui agora com o Monteiro, ele que mora aqui há quanto tempo, Monteiro? Moro uns sete anos, mais ou menos. Sete anos. É, e desde quando eu cheguei aqui, que nunca ouvi melhoria nessa rua, nós estamos esquecidos pelo poder público, na verdade. Porque passa governo, entra governo, sai governo, e nada é feito. Eles só aparecem aqui na época de eleição, para pedir voto. E esse ano, é um ano que eles vão vir aparecer, para vir pedir. E o que o povo vai dar para ele? É uma banana, porque ele não faz nada pelo povo aqui. Nós estamos esquecidos. Pelo amor de Deus, nós pedimos, encarecidamente, que o prefeito, o governador, faça-se presente aqui no nosso bairro. Nova vitória. Olha, o Monteiro está fazendo essa reivindicação, mas a gente também tem uma pessoa que mora aqui, como é o seu nome? Francisco. O senhor Francisco, ele tem um problema físico, e é difícil de se locomover, né, senhor Francisco? Isso. É o seguinte, a minha escondição é difícil, né, por causa da perna, mas se mesmo a gente não tem por onde se mover se não for trabalhando, né. E outra coisa, a rua não merece, não tem cabimento para a gente se comover, como as outras pessoas em outros lugares. A rua está desse jeito aí, como todo mundo está vendo, é buraco, é tudo em conta. Eu estou com quatro anos que eu comprei esse terreno, estou morando aqui, mas os outros estão com séculos e séculos aí, eu também estou fazendo um apelo aqui pelos outros, que eu também faço parte. Por todos, né. Olha, o seu Francisco, o seu Monteiro, eles estão aqui fazendo esse apelo, né. Agora, Márcia, Emerson, e você de casa? Anderson, mostra aqueles dois concretos que estão ali. Isso aqui são duas plataformas, gente. E os próprios moradores, eles se juntaram para comprar essas plataformas. Segundo eles, cada uma custou 10 mil reais, ou seja, foi um investimento de 20 mil reais. Sabe por quê, gente? Nós vamos agora andar um pouco aqui, ó. Vamos andando aqui com a comunidade, é o programa Agora, ao vivo, direto, da rua 11 de agosto, mostrando a rua que está completamente sem asfalto. Aqui, segundo os moradores, para você que está acompanhando agora, nesse momento, o programa Agora, para você que está em casa, segundo os moradores, eles disseram que a rua já está concluída lá na Seminf. Mas o que a gente está vendo aqui, não está nada concluído. São mais de 100 famílias que moram só nessa parte aqui da rua 11 de agosto, no Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. E a gente pode ver que a rua está completamente sem asfalto. E eles precisam, eles necessitam desse trabalho da Secretaria para que possam vir aqui e solucionar o problema deles. Agora, a gente viu aqueles concretos lá que eles mesmos se reuniram. A gente viu aí que cada um desses concretos equivale a 10 mil reais, segundo eles. Ou seja, um investimento de 20 mil reais. 20 mil reais os moradores se juntaram, juntaram esse dinheiro. Para quê? Para poder futuramente construir a ponte que liga o Nova Vitória ao Nova Vitória, segunda etapa. Essa ponte que você está vendo aí no seu vídeo, que é uma ponte de madeira, que infelizmente está em péssimo estado, foram eles que construíram no último domingo. No último domingo foram eles mesmos que se juntaram e fizeram essa ponte. Quem é outra pessoa que vai falar comigo aqui? Vamos lá, próximo da ponte? A gente não está aqui fazendo nenhum tipo de sensacionalismo. Sabe por quê? Porque a gente está mostrando a verdade. A gente está mostrando o que o morador da cidade de Manaus está passando e o que eles necessitam. Quem é que vai falar da ponte aqui? É você? É você aqui, né? É você, né? A ponte aqui, como é que é o seu nome? Igmar. Igmar, né? Igmar, a ponte já é assim há quanto tempo? Ela já tem mais de cinco anos, o que é desse jeito. Desse jeito, né? E foram vocês que construíram essa de madeira? Sim, nós recebemos um material, uma doação de material e fizemos a primeira. Então o material foi acabando e a gente veio refazendo ela, refazendo, refazendo. Então, como já havia pouco material, só ficou essa largurinha aqui que só dá para pedestre passar. Pedestre passar, né? E o que dificulta bastante a vida de vocês, certo? Sim, sim, dificulta a vida de todo mundo, até mesmo porque isso aqui é um córrego, não é um garapé que não desce para fazer alguma coisa. Você pode ver que é um metro, um metro e pouco de garapé só. Mas para a gente é uma dificuldade muito grande, porque tem pessoas que têm veículos que precisam chegar em casa e o veículo tem que ficar lá em cima, né? Porque não tem como chegar, até pedestre para chegar em casa se torna difícil. Agora é uma ponte, gente, que realmente eles necessitam, porque dá acesso, né, tanto aqui para o Nova Vitória quanto para o Nova Vitória 2. A gente pode ver ali, ó, baixinho, bota para trás aí, ó. Olha aí, ó, são muitas casas, ó, que tem aqui no Nova Vitória 2, tem igreja, tem o lado, né, que eles têm que pegar ônibus, têm que chegar até a avenida principal. E o que eles necessitam aqui é urgentemente, né, seu Chico, não é isso? Seu José, desculpa. Seu José, é complicado, né? Complicado. Nós estamos trabalhando para ver se nós fazemos essa ponte para que nós tenhamos acesso a material de construção. Então, já vimos que tem muitas casas aí já prontas, mas a dificuldade é o transporte. A gente paga o dobro do que a gente compra lá no material de construção. Então, a gente queria pedir às autoridades que ajudassem nós, que aqui é com o nosso dinheiro mesmo. Ninguém está correndo atrás de político e nem de nada. É nós mesmo que estamos tirando um real do bolso para comprar um saco de cimento para fazer a base com a Butaponte. Tá aí, então, essa é a realidade dos moradores aqui da rua 11 de agosto, aqui do Nova Vitória, na zona leste de Manaus. Bastinho, vem pra cá com a gente, porque a gente vai finalizar aqui mostrando a ponte que precisa ser, né, construída pela Secretaria de Infraestrutura. Os próprios moradores aí já, né, compraram os concretos, essas plataformas para colocar aqui futuramente, para que eles possam ter o direito de ir e vir. E principalmente, Márcia e Emerson e você, telespectador, que acompanha o programa da comunidade. Eles querem a providência aí do asfaltamento da rua, aqui da rua 11 de agosto. A gente pede aqui, né, por eles e a gente mostra a verdade aqui no programa da comunidade. E eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Olha, é impressionante. Parece que nós estamos falando aí de uma zona rural, né, na cidade. E não é. E não é. Aqui na cidade de Manaus, essa ponte aí, Márcia, quando chove, com certeza, né, ninguém passa, ninguém... Alaga tudo, alaga tudo. A gente vê que não tem drenagem, não tem sistema de esgoto, não tem jeito dessas pessoas viverem com dignidade. A gente vê que é uma ponte imprescindível para a locomoção, para garantir o direito de ir e vir dessas pessoas, que está aí construída por pessoas que não têm capacidade técnica, têm boa vontade, têm vontade de fazer, de resolver, que são os moradores aí de onde o Bruno está trazendo aí, do Nova Vitória, que é de onde o Bruno está trazendo hoje a denúncia. Tem muito boa vontade, mas caberia ao poder público, ao órgão público, fazer e tomar essa providência. Sabe o que que isso aí devia acontecer, Bruno, ou Emerson, desculpe? Emerson, trazer aí um abatimento nos impostos. Porque se eu estou fazendo um serviço que é do poder público... É, porque em torno de 50 reais, em torno de 50 reais aí é uma sacra de cimento, né, que você pega e compra. Final de semana, que a família poderia se reunir, né, almoçar juntos, né, estar juntos, não. Vão trabalhar, vão fazer aí a obra que a prefeitura... Gastando dinheiro do bolso. Gastando dinheiro do bolso. Você vê aí 20 mil reais aí, você viu aí? E como se não bastasse o tanto de imposto que esse pessoal já paga. Porque todos nós pagamos 4 meses, dos 12 que a gente trabalha, 4 meses a gente reverte aí para o poder público. Agora a Semif mandou uma nota, viu, Emerson? Isso, a Semif está informando aí, ó. De forma que irá enviar uma equipe ao local para verificar a situação, né, e vai inserir de forma emergencial no programa, né, de obras para que seja executada com a devida urgência. Mas é urgência mesmo, viu? É urgência mesmo. As famílias estão precisando, estão tirando dinheiro do bolso e essa condição aí não pode continuar. Não pode. E olha, não acaba não. Tem mais denúncia da comunidade hoje para a gente trazer para você. A gente continua falando de comunidade. Dessa vez a gente fala com a Priscila Gama, que está na comunidade da Sharp. E a situação também é uma ponte que em dias de chuva, ela pega Doril e some. E some completamente. É, ela some. E os moradores estão ficando numa situação extremamente difícil, porque mais uma vez a gente sabe que a ponte é a forma que a gente tem de se comunicar entre os bairros, entre mercadinhos, escolas, e é o que a gente confere na tela agora. Priscila. Olá, Márcia. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Hoje nós viemos aqui na comunidade da Sharp, na zona leste da capital. Os moradores reclamam, né, das condições de moradias aqui. Como vocês podem ver agora, que não choveu, né, a situação, a região aqui já é alagada. E em dias de chuva a situação piora ainda mais. As casas aqui nessa região, elas alagam e a situação fica bem mais difícil. O seu Pedro, que é morador aqui desse bairro, vai falar para a gente das dificuldades. Seu Pedro, então vocês ligaram para a gente a denúncia, é que não tem como andar nessa ponte. Tudo alaga. Tudo alaga e fica difícil. A gente não tem escada para as crianças subirem. Qualquer chuvinha aqui alaga, não dá para sair de casa. A maioria das casas aqui alaga. Tudo que a gente quer é uma ajuda do governo, do prefeito, de alguma pessoa que puder ajudar a gente, que é muito doloroso aqui. O cinegrafista mostrava, estava mostrando para a gente aquela escada ali, bem no final ali. Aquela escada, na verdade, é um acesso das crianças, dos moradores aqui, para a escola. É uma das saídas do bairro. É uma das saídas, mas a escada está toda quebrada, tudo diz. A saída tem que rodar por aqui por cima, para ir passar no terreno do vizinho, para poder chegar lá para cima. E quando não tem essa alternativa? Deixar a chuva, a água abaixar para poder sair de casa. Senão não consegue? Senão não consegue. Estou mandando aqui, seu Pedro, vou pedir para o Rulivan ir na frente, mostrar aqui as condições de vocês. Essa ponte aqui a gente está vendo que está bem deteriorada, as madeiras já estão bem antigas. Como é que vocês fazem? Vocês vão se virando, um vai ajudando? A gente junta os rapaziados, o final de semana, e vai ajeitando, o que dá para ajeitar. A gente vai falar agora com outro morador. Ponte é para o senhor, como é que é o seu nome? Flávio Lima dos Santos. Sr. Flávio, o senhor mora aqui há quanto tempo? Eu moro há 10 anos aqui, olha. A promessa de que a ponte seria construída é de quando? Isso é a forma toda vez da eleição que eles vêm para cá, é para construir essa ponte. Aquela mentira, aquela mentira. Aí entra o prefeito, entra o governo, um joga para o outro, joga para o outro, e não faz nada pela gente. Aí agora vem o tempo da chuva, aí as crianças vão ter que subir para estudar, e como é que eles vão subir? Porque não tem escada, não tem a ponte. Não tem saída, né? Não tem saída, nós temos abandonado aqui, não tem como mais a gente, para quem socorrer. Aí por isso que a gente ligou para vocês. Muito obrigada pela sua participação, a gente vai continuar. A gente tem mais uma moradora ali, olha só, a gente está vendo ali na frente o Rulivanle, uma mãe de família tentando sair com as crianças. Bem aqui começa a ponte de madeira, aqui no Beco Calói, e a gente observa que daqui até lá onde estão aqueles veículos, ali onde estão aqueles carros, também é difícil, porque a gente precisou acessar aqui o local, e nós não conseguimos, né? Muita dificuldade, não tem asfalto, e aí os moradores vão improvisando como podem. Bom dia, como é o seu nome? Joelma. Dona Joelma, como que a senhora faz para sair com as crianças? Carrega aqui, elas aqui, é pelo joelho aqui, a gente tem que passar tudo aqui, olha, da lagada, a gente passa por fezes, lixo, é uma situação muito precária aqui que a gente vive aqui. A gente está vendo que aqui é um comércio, como é que fica as vendas? A laga tudo aqui, eu até tirei meu comércio daqui, porque eu perdi muita coisa, né? Essa é a minha porta que está para cá, já levou a porta, a água já chegou até aqui nela, já chegou até aqui a água nela, na minha casa, não tem? Laga tudo, 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 tudo mesmo. Já percebendo vários batentes aqui, olha só, Márcia, para tentar impedir da água entrar, mas não adianta? Não adianta, está ali, eu mandei fazer o chapão para colocar, mas não adianta, porque a água já chegou aqui, já passou por cima já, a água já passou por cima. Então está certo, entendeu? Obrigada, olha só, então essa é a participação dos moradores aqui da comunidade da Charpe. Sempre que chove as casas alagam, eles perdem eletrodomésticos, muitas crianças, idosos, ficam impedidos de sair de casa. E a gente sabe que é uma dificuldade que só quem vive aqui sabe, olha só, a dificuldade dos moradores em sair de casa. A gente já mostrou no programa várias vezes, sempre que dá um temporal, sempre que chove aqui na capital, a comunidade da Charpe sempre é alvo de alagações, muitas casas realmente ficam alagadas, é difícil. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Priscila. Quando os moradores acham que vão vencer a água, a água vem e mostra que quem manda é ela, que não tem jeito. A gente está no período de chuva e cada vez vai ficando pior, infelizmente, e isso não é praga que a gente joga não, é previsão mesmo. A gente consegue antecipar essa necessidade toda dessas famílias e ver crianças sofrendo com problemas de saúde pública. A gente não pode ignorar aqui, não, que se a moradora está dizendo que anda em meio a lixo, a sujeira, os excrementos, né, como ela disse, a gente também tem que falar do xixi de rato, da leptospirose, de todas essas doenças que são ocasionadas por falta de saneamento básico. É uma tristeza a gente viver isso em pleno século XXI. A CEMINF informou que trabalha na manutenção de ponte na rua, em uma rua ali do mesmo bairro, e, em seguida, a secretaria vai entrar na rua M e todas as pontes da comunidade vão receber manutenção conforme o andamento dos trabalhos. Essa foi a resposta que a Secretaria Municipal de Infraestrutura nos deu e a gente aguarda ansiosamente pela solução pra que esses moradores tenham um pouco mais de dignidade. 11 horas e 43 minutos, a gente vai passando agora pra notícia boa. 330-73950 é o telefone pra você ganhar o super kit da 3 elefantes e tem mais surpresa aí pra que vem pelo caminho aí, né, Emerson? Isso mesmo, Márcia. Eu estou aqui com a Jeane, que trouxe um acervo de muitas novidades também. Isso mesmo. Daqui a pouquinho ela vai dar essa dica muito bacana pra gente, né, isso? Jeane também tem a dica de maquiagem também pro carnaval, pra mulherada ficar atenta, né? Exatamente. E também, que é moda também, maquiagem é moda. É, maquiagem hoje em dia, a mulher não vive sem maquiagem no dia a dia, no trabalho, né, pros eventos. E no carnaval, aquele glamour, brilho, a gente já capricha um pouco mais, umas pedrinhas, os estrais, e aí o Sebasti vai dar umas dicas bem legais. Olha que bacana. E, Jeane, uma oportunidade de negócios também, porque esse mercado de maquiagem é um mercado que está em crescimento, assim, rapidamente. E, assim, a mulherada que está me assistindo aí dos municípios, que assiste a nossa programação todos os dias, você que está pensando assim, ó, eu queria mais uma fonte de renda, eu queria vender os produtos, como é que faz? Pode comprar na 3 elefantes e vender também nos municípios? Pode, exatamente, pode sim, basta contactar com a gente, nós mandamos todos os preços, né, que você quer revender, pode comprar de dúzia, de caixinha fechada, e a gente envia pro seu município, tá? Basta indicar, indica o barco, o ônibus, o transporte, a gente faz a entrega e você recebe aí no seu município. E olha, garantia de 100% nas vendas de maquiagem, viu? Porque toda mulher é apaixonada por maquiagem. Quem não é, entendeu? Acho que não existe, né? É, não existe, não existe. Uma mulher que não seja apaixonada por tantas maquiagens. E se você quer ganhar um kit, você vai ligar no 3307-3950, 3307-3950, pra você participar do Agora Premiado. Porque agora, né, daqui a pouquinho, nós vamos ter a informação aí, né, da crise, né? É, maquiagem, vai ter o sorteio da maquiagem pra você, nosso telespectador. Tá bom, gente? Daqui a pouco, a gente volta aqui com o programa da comunidade. Música Música Música